Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, glória a vós Senhor. Naquele tempo, os onze discípulos foram para a Galiléia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dEle e ainda assim alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou, toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós Senhor. Prezados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, que estão aqui no santuário, nesta manhã de domingo, e você que reza conosco pela TV Meio Norte. Estamos celebrando a festa da Santíssima Trindade. Veja que beleza pedagógica as festas para a nossa compreensão da grandeza de Deus presente em nossa vida e em toda a história da igreja. Nós celebramos os 50 dias da Páscoa, da Ressurreição do Senhor. Celebramos a ascensão de Jesus aos céus. E domingo passado, nós celebramos Pentecoste. Jesus sobe aos céus, é a ascensão. E ao chegar, Ele enviou o Espírito Santo. E nós celebramos a vinda do Espírito Santo sob a igreja, que governa, que orienta, que instrui e que está presente nas reuniões da igreja. Quando ela se reúne, o Espírito Santo está presente. E hoje, estamos celebrando a festa da Santíssima Trindade. Esse Deus que é uno, um Deus só. Mas a nossa história, a nossa inteligência, analisando a história, a gente percebe com clareza que esse Deus uno, Ele é trino. Ele se manifestou à humanidade em três pessoas. Deus Pai, criando todas as coisas, tudo. Deus Filho, que assumiu a nossa condição humana, que foi pessoa humana entre nós. E Deus é Espírito Santo, que santifica, que ilumina. E quando a gente invoca o Espírito Santo, se abre para o Espírito Santo, Ele nos instrui e às vezes revela coisas futuras. Para poder a gente saber caminhar no presente. Essa é a festa da Santíssima Trindade. E na quinta-feira próxima, nós iremos celebrar a festa de Corpus Christi. Esse Jesus Cristo, que esteve aqui conosco, que assumiu a nossa condição humana, que fez a história humana entre nós, que se encarnou no seio virginal da Virgem Maria. Na última ceia que ele teve com os discípulos, com os apóstolos, na última ceia, ele pegou um pedaço de pão e disse com toda certeza, disse com toda convicção, com toda profundidade. Este pão aqui é o meu corpo, que vai ser dado por vós, tomai e comei. Este vinho, este vinho é o meu sangue, que vai ser derramado por vós, tomai e bebei. E ele deixou esse sinal permanente dele entre nós, a festa de Corpus Christi. Então, as festas da igreja, é uma grande pedagogia, um grande ensinamento da presença real de Jesus Cristo, de Deus em nossa história, caminhando conosco. E hoje, a primeira leitura de Euteronomio, a gente percebe nessa leitura, que é a revelação do Deus Pai. E ele se apresenta aqui, através de Moisés, e na palavra de Moisés, e Moisés está inspirado em Deus, e Deus está usando Moisés para falar para o povo. Dizendo que é um Deus próximo, que é um Deus que caminha, que é um Deus que sente as dores do povo. Olha como é que ele diz aqui, reconhece, pois, hoje, ele pede através de Moisés, ou na pessoa de Moisés, ele pede ao povo. Reconhece, pois, hoje, e grava-o em teu coração, que o Senhor é o Deus lá em cima no céu, e cá embaixo na terra, e que não há outro além dele. O próprio Deus, na pessoa de Moisés, instruindo, orientando a nós, naquele tempo, o povo dele, lá com Moisés, e hoje a nós. Que ele é o Senhor em cima, no céu, aqui embaixo na terra, e que não há outro Deus, ninguém deve procurar outros deuses por aí, mas esse Deus verdadeiro. E aí nós devemos servir, é ele se manifestando. E na segunda leitura, essa carta de São Paulo aos Romanos, São Paulo instruindo, catequizando, evangelizando aos Romanos, e hoje a nós, São Paulo diz, irmãos, todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. A medida que eu me deixo ser conduzido pelo Espírito de Deus, eu me torno filho de Deus, diz São Paulo. É a revelação do Deus Espírito Santo, se manifestando, e manifestando o seu amor. De fato, vós não recebeste um Espírito de escravo, para recaíres no medo, mas recebeste um Espírito de filhos adotivos, no qual todos nós chamamos, ou clamamos, Pai. Através do nosso batismo, e do Espírito Santo, nós temos Deus como nosso Pai. Se Ele é o nosso Pai, a gente faz parte do povo de Deus, deste povo eleito, deste povo consagrado, pelo sacramento do batismo, e nós fazemos parte também da família de Deus, do povo de Deus. E se a gente tem essa consciência, pelo Espírito Santo, que a gente faz parte dessa família do povo de Deus, então nós devemos se comportar em nossa família, em nossa casa, em nossos grupos que a gente participe, no trabalho, como verdadeiro filho de Deus, assim deve ser o nosso comportamento. E o Evangelho que a gente ouviu hoje, é o último capítulo de Mateus, é a conclusão do Evangelista Mateus, e é o capítulo 28, que é o último capítulo, e são os últimos versículos, 16 a 20, onde Jesus está diante dos 11 apóstolos, lá na Galiléia, está diante dos 11 apóstolos. E diz a leitura que quando eles viram Jesus no monte, eles se prostraram, mas nem todos, teve um que não se prostraram. Então Jesus se aproximou deles e falou, que foi o que Jesus falou para eles e hoje fala para nós, toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra, o que existe de autoridade, de poder, me foi dado no céu e sobre a terra. Não é dizer, é para fazer discípulos meus, só uma família, só uma comunidade, só uma nação, só um povo, todos os povos, é para poder, é a missão, é uma missão universal que os discípulos, os 11 apóstolos recebem de Jesus, todos, e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome da Santíssima Trindade, a gente é batizado, em nome da Santíssima Trindade. E depois Jesus coloca, dá a certeza, eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Isto é, quem acredita em Deus, quem acredita em Jesus Cristo, nunca está só, nunca está só. Está com a gente, Jesus Cristo, esse Deus Uno e Trino, né? Nos resgatando, nos iluminando, nos redimindo, nos salvando e nos criando. Que nós tenhamos essa consciência bem clara, bem nítida, e é para nunca se sentir só na solidão. Nós somos comunidade. E essa festa da Santíssima Trindade é uma inspiração, para poder a gente viver em comunidade, e até fazer algum sacrifício, se for necessário, para viver em comunidade e viver em comunhão. A gente pode até dizer assim, se eu acredito em Deus, eu nunca posso ser um individualista, um egoísta, um interesseiro que ele só faz coisas para mim. Eu sou obrigado a ser da comunidade, participar da comunidade, né? Ter a noção de coletividade, de solidariedade, ser capaz de ajudar. É impossível ser de Deus e ser egoísta. Temos que trabalhar pela fé, para poder matar em cada um de nós o egoísmo, e se tornar uma pessoa solidária, fraterna, que participa da comunidade, de acordo com o dom e com o talento que Deus lhe deu. Você vai participar da comunidade. Tem muitas pastorais, muitos movimentos que você deve se envolver naquilo que Deus te chamar para poder assumir, e assumir com fé, para viver essa dimensão da coletividade. Vamos pedir nessa festa, que Deus possa, em nós e no mundo, matar o egoísmo, individualismo, e promover em nós, em nosso coração, a capacidade de ser solidário, de ser fraterno. Pedimos essa graça, nessa festa de hoje, da Santíssima Trindade. Obrigado. 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 Obrigado.